A grande questão que a gente precisa entender é que o tempo é um dos anseios dos nossos clientes que estão nos nossos supermercados. De que maneira eu faço? Otimizando o tempo dos nossos clientes e deixando a operação mais rentável. A fricção no supermercado deve ser entendida como qualquer atrito ou qualquer barreira na experiência de compra. Qualquer coisa que irrita uma pessoa no processo de compra é uma fricção. Então fila no caixa é fricção, fila no atendimento, os atendimentos são fricções. Cada vez mais com as tecnologias a ideia é que todas as partes chatas do processo sejam minimizadas ou diminuídas. Quando a gente pensa em barreiras, a gente pode tanto pensar em barreiras físicas, por exemplo, se eu coloco uma gôndola no lugar errado, ela é uma barreira. Ou a gente pode pensar na barreira da experiência. Se eu demoro muito para percorrer um layout para comprar os produtos que eu quero, isso também é uma barreira para comprar naquele lugar. Quando a gente vai fazer uma implantação, a gente sempre tem que olhar o público-alvo. Então se o público-alvo tem pouco tempo, ele vai fazer a compra no intervalo de tempo específico, ser rápido é muito importante. Esse projeto é a âncora de um shopping, o Shopping Aurora, que está situado em Londrina. É um mix de produtos selecionado dentro desta proposta. E por ser a âncora de um shopping, a gente queria uma loja de circuito rápido. Então a gente trabalhou lá alguns recursos de design para fazer dessa loja um passeio. Você vê logo do lado direito, esquerdo, desculpa, as flores. E aí as flores, elas escondem a fila do checkout. Então se eu estou entrando no supermercado e eu já vejo uma fila, isso é uma coisa que me desmotiva. Agora se eu entro com flores, é uma coisa alegre. E aí quando você vai fazendo o percurso, a gente criou pontos de parada também. Isso é muito importante porque as pessoas estão fazendo o processo de compra delas e às vezes elas querem sentar. Ou querem tomar alguma coisa, ou querem comer alguma coisa. Porque ela pode estar com fome e se ela sai da loja para comer em outro lugar, a gente diminui a permanência dela. O Dom Olívio vem com uma proposta de trabalhar o supermercado gourmet de uma maneira moderna. Quando você olha esse supermercado, o layout dele está todo feito em solução. Então logo quando você entra, você tem a solução de café da manhã. Então você tem laticínios, você tem a padaria, você tem toda a parte dos matinais. O açougue desse supermercado, você tem o açougue, que são as carnes in natura. E na lateral você pode levar a carne grelhada no mesmo espaço. Cada vez mais, as implantações vão ter o seu papel também de mudar não só vender produto, mas agregar valor para os clientes. Os locais e os supermercados vão ter que ter funções a mais do que comprar e vender para serem relevantes no futuro.